Valdemar critica Pacheco e cita falta de comando firme no Senado Mais uma do Valdemar Costa Neto O presidente do PL voltou a criticar Pacheco ao declarar que falta comando firme no Senado Ele alegou que os deputados são humilhados diariamente por falta de providência de Pacheco Costa Neto também fez críticas à autoridade de Pacheco depois da Polícia Federal fazer a operação contra Alexandre Ramagem Ele não reage, toda semana é uma humilhação invadem o apartamento de um deputado como invadiram Jordi Isso é um absurdo, eles têm imunidade, têm prerrogativas Foram eleitos com milhares de votos E nós que somos o poder mais importante sempre estamos no fundo do poço porque não temos um comando firme no Senado O presidente do PL alegou que uma investigação contra Ramagem tinha que ser feita na Justiça Comum Para Valdemar, a investigação contra Ramagem vai fazer o deputado crescer E sobre a relação com o ex-presidente Bolsonaro Costa Neto classificou essa relação como perfeita Destaques dessa entrevista que ele deu à CNN Brasil, Thaís Eu não estou vendo Valdemar cobrar Arthur Lira sobre as mesmas medidas O Arthur Lira, nos outros casos, volto a citar o Daniel Silveira que foi alvo de buscas diversas vezes dentro da Câmara Numa delas, inclusive, levou seu travesseiro acompanhado de Carla Zambelli e outros deputados Eduardo Bolsonaro, dizendo que ia dormir na Câmara porque o Congresso Nacional era inviolável e a Polícia Federal não poderia entrar Fez isso justamente sabendo que teria alguma proteção do Arthur Lira que, na ocasião, articulou com o Supremo Tribunal Federal com o ministro Alexandre de Moraes que era o relator daquele inquérito que investigava o deputado articulou uma forma da coisa acontecer dele ser investigado e ele acabaria sendo preso, inclusive sem que, enfim, o Congresso considerasse que estivesse sendo inviolado O Valdemar agora não está cobrando o Arthur Lira o Arthur Lira não está se posicionando sobre este caso e tudo isso, na verdade, é sempre quando eles vêm com essas críticas eles estão querendo mirar em outro aspecto Então, em primeiro lugar se é na Câmara dos Deputados a cobrança deveria estar dirigida à Câmara dos Deputados Em segundo lugar, provavelmente o Valdemar está querendo também fustigar o Rodrigo Pacheco por outros motivos O Rodrigo Pacheco tem um alinhamento bem mais azeitado com o governo Lula inclusive faz contrapontos à Câmara dos Deputados em algumas decisões, algumas medidas importantes que são de interesse do governo federal Agora é isso O silêncio do Lira também está querendo mostrar alguma coisa Vamos ver até onde ele vai manter esse afastamento deste caso Não me repartir O silêncio do Lira O silêncio do Lira